Olá, bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. E é sempre uma alegria, é sempre uma graça, é sempre uma bênção de Deus poder chegar até você, meu querido irmão, minha querida irmã, para juntos aprendermos e refletirmos um pouco mais sobre o mistério de Deus manifestado na figura de Maria. Ela que é a Mãe de Deus e Nossa e intersegue sempre por nós junto a Deus. Durante esses dias da Escola de Maria, nós estamos refletindo um pouco sobre a renovação da esperança aos olhos de Maria. E hoje em nosso encontro, nós queremos refletir um pouquinho mais sobre a esperança e a fidelidade de Maria ao chamado do Senhor. Maria, a jovem da vilazinha de Nazaré, ao receber o chamado de Deus em sua vida, foi uma mulher de fé, foi uma mulher perseverante, foi uma mulher missionária e sobretudo uma mulher que manifestou a graça, a virtude da esperança. Maria, ela foi fiel ao projeto de Deus, desde o presépio até a cruz. Ela que soube ser firme, estando em pé desde o presépio, estando também de pé aos pés da cruz, nos ensina a sermos fiéis ao chamado, a vocação que Deus tem para cada um de nós. O primeiro chamado que Deus faz a todos nós é o chamado à vida. Depois, todos nós somos vocacionados à santidade através do nosso batismo. Cada um no seu estado de vida, seja através da vocação à vida sacerdotal, à vida religiosa, através das vocações leigas. Todos nós temos uma única missão, que é a missão de sermos sinais do amor e da misericórdia de Deus na vida dos nossos irmãos, assim como foi Maria. E através do seu exemplo de fidelidade, através do seu exemplo de perseverança, principalmente nas dores, nas dificuldades, Maria, ela nos ensina que devemos sempre sermos fiéis, sermos perseverantes e sermos sinais de esperança, assim, cumprindo esse itinerário vivenciado por Maria, seremos fiéis discípulos, missionários, cumprindo a vontade de Deus em nossa vida, sendo, assim como ela foi, sinal dessa esperança, principalmente para aqueles irmãos que mais necessitam deste amor, que mais necessitam deste amparo, que mais necessitam deste carinho, que é o Senhor, que é o que o Senhor espera que manifestemos através de nossa vocação, através da nossa consagração batismal. E que Maria, Mãe de Deus e Nossa, ela interceda hoje e sempre para que vivamos com autenticidade este propósito. E agradecemos a você, meu querido irmão, minha querida irmã, por nos acompanhar em mais um encontro aqui em nossa Escola de Maria, ela que é a melhor e mais perfeita discípula da Palavra, que ela continue intercedendo por nós hoje e sempre. A você o nosso carinho, o nosso abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.